Nos Estados Unidos, a disputa pela Casa Branca já começou, mas entre colegas da mesma legenda. No Partido Republicano, o anúncio da pré-candidatura do governador da Flórida gerou fortes reações do ex-presidente Donald Trump. Foi um lançamento visto por muitos como frustrado. Ron DeSantis participou de um bate-papo ao vivo pelo Twitter com o dono da plataforma, Elon Musk. Mas problemas técnicos atrapalharam o momento do anúncio da pré-candidatura. Técnicos da rede justificaram dizendo que as falhas aconteceram pela presença de muitos usuários. Cerca de 300 mil pessoas acompanharam a transmissão. Os erros foram ironizados por Donald Trump, que passou a encarar Ron DeSantis como seu principal oponente na corrida pela Casa Branca. Nas redes sociais, Trump comparou o público de seus comícios, chegou a chamar o governador da Flórida de impostor e vinculou a imagem de DeSantis com a de Adolf Hitler. Em comum, os dois republicanos têm a agenda de costumes como a principal pauta. Nos últimos meses, o governador da Flórida protagonizou a briga com a Disney, retirando a isenção de impostos, no que foi considerado uma retaliação pela oposição da empresa a leis que proíbem a discussão de orientação sexual ou identidade de gênero nas escolas. Assim como Trump, DeSantis também tem um forte discurso anti-imigração e chegou a enviar ônibus com imigrantes ilegais para Nova York, estado administrado pelos democratas. A próxima disputa presidencial nos Estados Unidos começa para valer no ano que vem com as primárias. É quando os delegados dos partidos votam para eleger os candidatos. No meio do ano de 2024, acontecem as convenções que oficializam os nomes na disputa pela Casa Branca, marcada para novembro. Entre os democratas, é esperado que Joe Biden vença as primárias para disputar a reeleição. O atual presidente dos Estados Unidos também ironizou os problemas técnicos enfrentados por DeSantis. Na publicação que direciona para a página de doações da própria pré-campanha, Biden escreveu. Este link funciona.